Hoje eu trago pra vocês como comprar fundos imobiliários no Nubank. É muito simples, muito fácil, mas as pessoas dificultam tanto, falam tanta coisa. É muito simples. Eu vou pegar na prática, vou comprar um fundo imobiliário pra você ver como é simples comprar fundo imobiliário no Nubank ou no Nuinvest. Sem mais delongas, eu sou Daniel Malafaia, o Investor Qualquer. Estamos aqui com nossa plataforma roxinha pronta pra comprar fundos imobiliários. Tá aqui no aplicativo Paibola, você vai descer tudo lá embaixo. Tem um cifrãozinho, como você pode ver. Aqui no cifrãozinho, você clicou, vai aparecer caixinhas investimentos cripto. Lá embaixo, seguro de vida e seguro de celular. Nós queremos investimentos, queremos fundos imobiliários. Então vamos em investimento. Meus investimentos, aqui estão os meus investimentos. Se você não sabe, esse vídeo eu já tentei gravar ele três vezes, três vezes. Falhou o áudio? Então, tá aqui. Comprei três cotas do fundo. Tem alguns modos de você investir. Primeiro é explorar produtos. Você pode vir aqui e escolher o produto que você quer. Nosso caso, nós queremos fundos imobiliários. Então vamos em Bolsa de Valores. Chegando aqui, você pode estar olhando aqui os fundos imobiliários. Tem vários aqui. Tem BDRs. Tem várias coisas. Mas, nós vamos primeiramente vir aqui em buscar e escolher a ação, o fundo imobiliário papel que nós queremos. Então, nesse caso, nós queremos fundos imobiliários MXRF11. Que é um aí que todo mundo conhece. Então não é recomendação nem de compra nem de venda. É mais um mais popularzinho aí pra vocês estarem vendo aí. E vai estar aparecendo a tampa, essas paradas aí pra poder ajudar no algoritmo do YouTube. Essas paradas aí que a gente sabe que o YouTube é chato pra caceta. MaxRenda entrou. Eu tenho aqui meus investimentos nele. Eu tenho que clicar em comprar. Ele vai te pedir R$10,35 o mesmo fundo, custando R$10,11. Porque é uma garantia de você conseguir comprar em caso de disparo do valor desse fundo. Então, R$10,34 que eu vou colocar aqui. Feito isso, clica em comprar. Foi preparando o seu pedido de compra, reservando o valor, enviando o pedido pra bolsa. Pum! Enviou o pedido pra bolsa. R$10,34. Fechei aqui. O investimento já foi feito. Nós podemos ver no nosso histórico aqui, ó. R$10,13. Malafaia, mas eu botei R$10,34. Por que só R$10,13? Tá aparecendo aqui, ó. Eu posso acessar na minha conta. Vendo aqui na minha conta. Tá aqui, ó. Dinheiro devolvido. R$0,21. Por que R$0,21 devolvido? Pra não ter o risco deles não conseguirem comprar em caso, num disparo do papel. Então, foi devolvido R$0,21. Isso, totalizando lá os R$10,13, como a gente viu no investimento. Voltando pra aquela aba de investimentos. Nós podemos ainda ter outros tipos de investimentos, como CDBs, fundos de investimentos e tudo mais. Isso você pode vir clicando em cada um aqui pra explorar. Ou vir aqui direto e explorar produto e escolher CDBs, por exemplo. Tem algumas opções aqui. Nós temos fundos de investimento, ó. Fundo reserva no imediato, reserva planejado, blá, 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 blá. Lembrando que o fundo no reserva imediato foi aquele da Lojas Americanas que deu aquela treta. E tá aparecendo aqui em cima pra você. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhadinha nele que eu tenho absoluta certeza que você vai entender tudo o que aconteceu com a Lojas Americanas e com esse fundo. E por que que ele desvalorizou. Bom, não só isso. Ah, tá procurando outro tipo de investimento? Você pode acessar o aplicativo da NuInvest. Clicando aqui, acessa o aplicativo da NuInvest e dá uma olhada. Aqui você já vai direto pelo Nubank, é mais simples, mais rápido. Os dois são a mesma coisa. Temos aqui bem simples, fácil. Vai estar aqui a divisão da sua carteira. Como você tá investindo. Tudo mais, muito simples. Mas o que é mais importante que isso, que é o detalhe que eu vou te falar agora nesse vídeo. O que é mais importante do que simplesmente dar um clique e comprar um fundo imobiliado. Hein, fundo imobiliado? Um fundo imobiliário é se inscrever aqui no canal. Mentira, não é isso não, mas já deixa essa descrição aí pra dar aquela moral. O que é mais importante é você saber o seu perfil de investidor. Quem é você no mundo dos investimentos? Você é um investidor moderado? Você é um investidor conservador, agressivo, arrojado, doidão? Se você é um investidor conservador, fundos imobiliários não são pra você. Você tem que investir em tesouro, investir em renda fixa. Fundos imobiliários são investidores moderados, já quase arrojados. Saiba o seu perfil de investidor, como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal. Entenda, quem é você no mundo dos investimentos? Não adianta de nada você comprar um fundo imobiliário em uma ação sendo um investidor conservador e não conseguir botar a cabeça no travesseiro e descansar à noite. Vale muito mais a pena você botar em rendas fixas, por exemplo. Mas se você é um investidor moderado, ou se você já é um arrojado, você pode sim ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Eu peço encarecidamente, venha aqui embaixo nos comentários e tire qualquer dúvida que seja. Quer um conteúdo sobre algum banco, algum lugar, eu investi no meu dinheiro, em qualquer banco. Banco não, desculpa. Banco não, não invista em bancos. Nunca invista em corretoras. Qualquer corretora, tem dúvida, pode vir aqui embaixo que eu vou estar tirando pra vocês e explicando o máximo que eu posso. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento pra chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações, assim se o YouTube desejar. E por fim, antes de finalizarmos esse vídeo, Alex, dica para investidores. Investidores é um adjetivo de investidores. Alex, para. Alex, a gente já conversou sobre isso. Você vai falar o que eu vou falar. Aqui está uma resposta de um usuário, Alex Ansoes, que eu traduzo. Alex, para. Alessandro Manzoni nasceu em mim. Alex, para. Dica para investidores. Primeiramente. Ah. Não sou sua psicóloga. Eu sei disso, continua. Lembre-se disso. A frase de hoje é, lute como nunca, perca como sempre. Esse é a gente investindo na Bolsa de Valores. O Yuri tem que ver esse vídeo. É bem ele mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fico por aqui. Um abraço e tchau. E obrigado aos membros que estão ajudando o canal a crescer cada vez mais e que querem ter uma vida financeira mais confortável. E obrigado aos membros que estão ajudando o canal a crescer cada vez mais